Fala galera, tô indo lá ajudar, que tem caminhão pra encher agora, e isso aqui tá engraçado, esse apito. Galera tá falando assim, cara, você tá parecendo professora da malhação, sabe? Porque eu fico com esse apito organizando, daí eu fico aqui assim, ó, quer ver? Sobe caixa, vem água, manda água, agora caixa peso médio, segura! Agora, enfim, esse apito tá sendo de grande ajuda, que é muita gente, aí pra dar uma organizada ele ajuda mais. Olha como é que eu saio de casa com o tênis, ai meu Deus do céu! Vambora galera, quem puder ajudar a gente, agradeço muito, viu? Ó, aqui no meu prédio, já tem umas doações, daí eu tô levando também, cobertor, gente, tá muito frio no sul, tá? Ó, roupa mulher tamanho 42, o que que é isso daqui? Aqui, o que é só saco. Gente, muito importante, tá bom? Manda roupa de frio, tá muito frio lá no sul, muito, 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 muito. Então assim, roupa de verão, dá uma segurada, vamos priorizar agora as roupas de frio, tá bom? Fala galera, precisamos de ajuda aqui, tá? Muita doação, e a gente tá fazendo a triagem, separando tudo certinho. Tem muita, muita, muita coisa pra triar, então quem for de São Paulo e puder ajudar a gente, por favor. A gente tem muita coisa pra fazer, muito trabalho aqui. Venham, só venham. O que tá triado, e aquilo lá tudo tem pra triar também, ó. E isso aqui já separou, tem isso aqui também, tem tudo isso, tudo isso aqui. Então se vocês quiserem vir, serão muito bem-vindos. Da série, vocês querem ajudar ou atrapalhar? Olha a cueca que doam pra gente. Sem sacanagem, olha isso aqui. Com um furo. Bem no saco. Você acha que isso aqui vai ajudar pra quê? Olha isso aqui. Olha a situação da cueca que doam. Você acha que dá pra usar isso aqui? Me responde do fundo do coração, você acha? Por que você doa lixo? Doação não é descarte, pelo amor de Deus. Olha isso aqui. Ó, na cara de você que doa, porra. Ó, na cara de você que doa, porra.